Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção De um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós